Miga, se o seu cabelo aí tá seco, com frizz, opaco, sem brilho e sem vida e você não sabe mais o que fazer, no vídeo de hoje eu trouxe uma nutrição caseira com até 10 reais que vai salvar o seu cabelo. E aí migas, tudo bom com vocês? Quero saber quem aí é fã de uma nutrição caseira, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Porque hoje eu trouxe uma super dica de uma nutrição com dois ingredientes, na verdade três considerando a máscara de nutrição que tem que ter. Mas que com até 10 reais você consegue reproduzir na sua casa e gente, é uma nutrição milagrosa, que ela vai ajudar muito a reduzir o frizz, pontas duplas e devolver toda aquela vida e brilho pro seu cabelo. Mas antes, vocês já sabem né gente, vamos deixar o like nesse vídeo que isso é super importante e me motiva a trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês. E se é novo por aqui, não deixa de se inscrever. Então bora pra esse passo a passo. Vocês vão precisar de uma máscara de nutrição. Eu escolhi essa da Scala, bomba de vitaminas de abacate, que além do abacate, ela também contém óleo de rícino, proteínas vegetais, vitamina E e depantenol. E eu paguei nessa embalagem R$4,99. Mas você aí pode utilizar qualquer máscara de nutrição que você já tenha. Vamos usar também o creme de leite, porque ele é rico em gorduras, portanto é um ótimo aliado pra combater cabelos ressecados e secos. Ele vai ajudar a manter a hidratação dentro do fio e recuperar a oleosidade natural sem pesar. E por último, uma ampola de óleo de argã, porque ele contém ácidos graxos e é rico em vitamina E, garantindo uma excelente nutrição. Além de selar as cutículas, proporcionando um aspecto mais saudável pra fios danificados e quebradiços, hidratação e brilho intenso. Acrescente a quantidade de máscara que vocês estão acostumados a utilizar no cabelo. Duas colheres de creme de leite e aí vocês vão misturar esses dois ingredientes. Vão perceber, gente, que o creme de leite vai dar logo uma encorpada nessa máscara. Vai ficar mais grossinho, mas é super normal. E por último, acrescentem a ampola de argã. Mistura bem até ficar bem homogêneo. E depois de lavar o meu cabelo só com shampoo, eu desembaracei. Vou dividir ele em quatro partes e vou começar aplicando do comprimento pras pontas. Fazendo esse movimento, enluvando os fios. E depois eu vou dar uma caprichadinha a mais aí nas minhas pontinhas, que é onde eu preciso mais. E vou repetir esse mesmo processo pelo restante do meu cabelo. Lembrando, gente, que a quantidade de produto que você deve usar é a quantidade indicada pra necessidade do seu cabelo, de acordo com o seu cabelo. No meu, no meu caso, se eu aplicar muito produto, ele acaba ficando pesado e o efeito não fica muito legal. Então respeite aí a quantidade suficiente e indicada de acordo com a necessidade do seu fio, pra você ter um resultado bem bacana. Depois de aplicar por todo o meu cabelo, eu vou deixar agindo aí nessa toquinha por 10 minutos. Depois eu vou enxaguar e condicionar. E esse é o resultado. Eu amei essa nutrição. O meu cabelo ficou extremamente brilhoso, muito, muito macio, revigorado, devolveu toda a vida e brilho pro meu fio. E detalhe, não pesou em nada. Meu fio tá super soltinho. Eu amei o resultado dessa nutrição. E aí, gente, o que vocês acharam? Depois que eu deixei ali agir por 10 minutinhos, eu enxaguei e finalizei com um condicionador. Pode usar qualquer condicionador da preferência de vocês. Só não deixem de condicionar que isso é super importante. E essa nutrição vocês podem fazer aí em todas as etapas de nutrição do seu cronograma capilar. Se o seu cabelo estiver muito poroso, muito opaco, com muitas pontas duplas, que ela vai super ajudar a recuperar esses fios mais prejudicados. E vocês viram aí no título que eu coloquei de 10 reais, mas na verdade, somando tudo isso daí, deu uns 10 e pouquinho, uns 10 e 40. Mas se você já tiver uma máscara de nutrição na sua casa, você pode usar. Não precisa comprar a máscara, que daí essa receitinha vai ficar ainda mais baratinha pra você. E aí, migas? Curtiram o resultado? Curtiram o vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber pra poder trazer mais vídeos de receitinha caseira aqui pra vocês. E não deixa de me seguir também lá pelo Instagram, que eu tô sempre dando dica de produtinhos e de tratamento por lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!